Paulete Gebara, ela era uma menininha com limitações físicas e de fala e era de uma família bem influente lá no México ela simplesmente desapareceu em 2010 os pais acreditavam que ela tinha sido sequestrada mas não tinha nenhum pedido de resgate os policiais fizeram uma investigação na mansão do casal mas nada foi encontrado e alguns dias depois eles fizeram novamente uma averiguação e depois de um apagão de luz o corpinho da Paulete foi localizado entre o colchão e a cama a população basicamente colocou a culpa na mãe da Paulete principalmente quando descobriram que ela pediu para a filha mais velha não abrir a boca de nada também houve suspeitas contra o pai da Paulete levando em consideração que a família era muito abastada lá no México eles poderiam comprar o silêncio de algumas pessoas esse caso foi tido como acidental Tchau e aí Obrigado.